Está funcionando. A magia da Audrey está mais forte. Estamos assustados e sem defesa. Para mim já chega. Desapareça! Conseguiram. Juntas. Era disso que eu estava falando. Minha concha deve gostar de você. Melhor ficar com isso. Gente, adivinha quem é? Tena! Está tudo bem? Está tudo melhor agora. E você? Está. Que bom. Sabia que seria parte da solução. O que é isso? Ah, é. Não ficou ruim, não. Gostou? Eu adorei. E esses caninos aí? Ah, não. Eu curti. Tá bom. Todo mundo acha que a Audrey está no chalé da fada. Eu não sei onde isso fica. Ela já te levou lá? Todo dia é da fada madrinha. Cadê a fada madrinha nessas horas? Eu também quero saber. Pode não ser a melhor hora, mas parabéns. Eu fiz com a minha impressora 3D. São os nossos nomes tipados. Ah, entendi. É lindo. Porque, sabe, a gente está junto. Você e eu, tipo um casal. É porque Jane e Carlos da Jarlos. É, podia ter sido Kane. É, mas preferi Jarlos. Você prefere Kane? Prefere Kane, né? Não, eu amei. Bia, tudo bem? Quer saber? Eu faço outro. Tranquilo. De boa. Não, Carlos. Está perfeito. Doug. Vai com a Jane. Tentem achar a fada madrinha. Podem precisar de músculos. Ei. Eu vou. É, acho que eu ficaria mais seguro. Eu também me sentiria mais segura. Três. Na verdade, eu também. É isso aí, cara. Vamos nessa. Vamos, Jane? Tá bom. Se cuida, tá? Pode deixar. Vem, Dud. Vem, Le för Café. Vem, Le�Pard please. Vem. Vem lá, vá. Ela não está lá em cima. Eu quero a minha mamãe. Tudo bem? O que aconteceu, cara?